Vamos começar com o disco que está fazendo mais barulho desde a semana passada, retrasada, acho que na virada da semana retrasada para a semana passada, aquele trocadilho de várias portas que se abrem para a MPB, com o disco da Marisa Monte, uma década depois, ela lançou o disco dela anterior, em 2011, e aí está, ó, MM, Marisa Monte, com o disco Portas, né, belo trabalho, acho que é um disco que me chamou bem mais atenção do que o disco anterior, estou no processo, já escutei o disco várias vezes, mas disco, mesmo quando a gente gosta, que é o caso desse disco dela, você vai descobrindo as canções, gostando mais de uma do que de outra, depois inverte um pouco e tal, o fato é que até agora eu gostei, para valer, do começo do disco, assim, das cinco primeiras, me chamaram mais atenção, achei um começo primoroso, assim, o começo acertadíssimo desse disco dela, não que eu não goste, porque aí eu já vi gente comentando assim, não, mas eu gosto daquela música tal, que está lá mais para o final do disco, né, sim, tem coisas legais lá para o final do disco também, mas é isso, eu fui escutando e não sei, acho que o disco me pegou mesmo, assim, Portas, Calma, eu já quase decorei a ordem, inclusive, aí depois eu esqueci qual que vem, Deja Vu, e aí, enfim, a quarta eu esqueci, mas o disco, inclusive as músicas são meio emendadas, a primeira, Portas e Calma, né, Portas, a faixa Tito e Calma, elas já são emendadas ali praticamente, Deja Vu é a minha frente do tempo, isso eu já ouvi, Hã? Quanto tempo? Quanto tempo, é, é, foi confirmado. Fala, quanto tempo, tempo tem, né, enfim, é, que até é o nome daquele documentário, né, que fala dessa questão do tempo mesmo e tal, enfim, Marisa Monte com velhos e novos parceiros de amigos e coisa e tal, claro, Arnaldo Antunes, tá, Nando Reis, Carlinhos Brown, né, dois dos tribalistas e aí o Nando, que já era um parceiro lá de trás, que apareceu mesmo como parceiro dela naquele segundo disco, no Mais, né, e aí o Chico Brown, que é o parceiro que me chamou a atenção, que eu achei que algumas das melhores músicas ele assina juntamente com a Marisa Monte, eu achei uma boa surpresa essa parceria, né, esses dois fazendo ótimas músicas, outra coisa que me chamou bastante atenção no disco, os arranjos, eu achei os arranjos belíssimos, alguns amigos meus até elogiaram mais os arranjos do que as composições, falaram, ó, o disco, ele é bom sim, mas eu acho que eu gostei mais dos arranjos do que propriamente das composições, é difícil, né, a gente pensar nisso, assim, mas os arranjos são belíssimos, o disco foi gravado presencialmente no Rio de Janeiro, mas com várias gravações remotas também no exterior, né, Barcelona, Madrid, Lisboa e Los Angeles, mixado em Nova York, a coprodução do Arthur Lindsay, que já amei, o parceiro da Marisa Monte desde lá de trás, e aí tem, cara, tem que ser o Jorge tocando flauta, se não tem ideia disso, de tantas participações e tantas coisas, tem até o seu Jorge tocando a flautinha lá no disco, o Marcelo Camelo fazendo, né, participou da parte, fazendo alguns arranjos lá de Lisboa, teve todo esse trabalho também remoto, porque ela entraria no estúdio, mais um daquela artista, né, que tava com o disco, querendo engatilhar o disco, pra entrar no estúdio e gravar tudo do modo convencional, digamos, veio a pandemia e modificou todo o esquema, né, e ela explicou, quem andou vendo, ela deu entrevista pra Poliana Brita no Fantástico na semana passada, eu não vi, eu vi trechos da entrevista depois, mas ela explicando essa coisa do Portas, né, que ela falou que é isso, que de repente tava todo mundo trancado, né, então Portas tem todo um simbolismo pra essa questão da pandemia, né, e agora com a vacinação tem essa coisa da esperança, que são Portas mesmo, abrem-se as portas da esperança, né, lembrando o Silvio Santos também, e essa coisa que ela quis fazer do disco, que ela colocou muito, em várias entrevistas, vi praticamente todas as entrevistas que ela deu pra impresso aí, pros sites, e ela dizendo, né, que a ideia era fazer um disco otimista, que era combater esse momento negro do Brasil com, ela acredita nessa carga de otimismo, assim, e às vezes a gente não ficar também só pensando e falando das coisas que estão ruins e de que não vai pra frente, enfim, né, de tudo que a gente vive falando, inclusive aqui no Esquema Novo, de pensar, cara, vamos jogar uma injeção gigante de otimismo aí, e é um caminho mesmo, né, eu acho que é até o da pauta positiva, eu acho que é legal também. A gente tava conversando sobre Marisa Monte até no nosso grupo aqui essa semana, né, já tava fazendo as críticas, resenhas, nossas resenhas aqui no grupo, né, a gente tava falando sobre essa coisa, assim, ah, o disco é bom, mas ah, não achei nada demais. Eu tenho uma opinião sobre Marisa Monte, que é o seguinte, eu nunca achei a Marisa Monte algo revolucionário na música, muito pelo contrário, eu acho que a Marisa Monte sempre fez tudo muito bem feito, e por isso que ela é a Marisa Monte, né, ela é uma sensacional cantora, excepcional cantora, e ela sempre trabalhou com as pessoas certas, os arranjos certos, os shows principalmente, né, superproduções e tal, e com a voz dela se cercou sempre das pessoas certas, mas se você for cobrar alguma coisa... Mas por que ela tem que ser revolucionária? Não tem que ser, é isso que eu tô falando, não tem que ser revolucionária. Você pode fazer o arroz com feijão, digamos assim, muito bem feito, e é o que a Marisa Monte faz ali a outra. Quando essa mulher surgiu, quando bem que se quis, a mistura da voz dela com os shows muito lindos, muito bem feitos, entendeu, tinha muito tempo que o Brasil não via isso. Aquele cuidado com aqueles cenários, aquelas coisas. Eu não acho que ela precisa ser revolucionária, não, gente. Não precisa, não. Nem todo mundo precisa ser revolucionário, só de você fazer um disco bonito, bem feito, um show bonito, e a voz dela maravilhosa, ela sempre se cercou de... Sempre foi uma mulher muito competente, ela só foi incompetente por uns casamentos esquisitos, mas pro resto, entendeu? Ela, e pro nome do filho também, né, que é estranhesmo. Mas o resto, gente, não tem que ser revolucionária, não. Já tem outras pessoas pra fazer isso. Não tem todo mundo que ser revolucionário, não, hein? É bem isso que o Bibica falou aqui, ó, tem uma produção primorosa pros padrões brasileiros, uma carreira planejada em todos os sentidos, e não é de agora, é isso. Ela vem fazendo... Olha, ela foi a primeira artista brasileira, se eu não me engano, a ter, a se tornar dona, né, de todos os fonogramas, dos próprios discos, né, das próprias músicas, de ter todo o catálogo. A Marisa Monte tem uma coisa que eu acho que vale mencionar, que é isso, assim, e alguém pode usar isso de uma maneira pejorativa, que tipo assim, ah, tá vendo? Ela é tudo isso porque ela também... Cara, mas isso, enfim, não desmerece a parte musical, que é o lado empresário, o lado das escolhas certas que ela foi fazendo, né, tanto artisticamente quanto comercialmente, né, e aí isso tá muito misturado, né, tudo junto e misturado nesse mundo musical, no meio musical, mas o fato é assim, ela foi só fazendo escolhas certas, mas eu acho que nenhuma outra cantora brasileira, desde que a Marisa Monte surgiu, chegou nem perto dela. É, é verdade. Nessa junção. É verdade. Quer dizer, uma senhora mulher de negócios e uma senhora artista, né? E eu acho muito inteligente... Então eu acho que esse casamento... É, eu acho muito inteligente da parte dela, essa história de lançou o disco, não sei se ela vai fazer turnê no ano que vem, como é que vai ser... Então ela vai por ciclos, né? Então ela tá agora com esse ciclo Portas, lançou o disco e tá na mídia, e fantástico, e todo mundo fala dela, e toca as músicas, e se for fazer show, se não for fazer show, enfim. Depois que acaba isso, ela some. Geralmente ela desaparece. Ela não sabe onde a Marisa Monte está no mundo. Eu acho muito foda em uma era em que todo mundo tem superexposição. Eu acho ela muito foda. Ela vai na contramão e eu acho genial. Eu também acho genial. Agora, artisticamente, ela já tá naquela coisa que eu brinquei com o James, que eu sempre uso esse termo, né? Quando é um artista, ele começa... Ele já tem tanta identidade cravada, né? Banda, artista, ele, ela, enfim. E quando o artista consegue, seja ele qual for, consegue imprimir uma identidade. Já tem uma coisa tão reconhecível de ser uma marca registrada no seu trabalho, artisticamente falando, que ele se repete mesmo. A Marisa Monte repete até os gestuais, aquela coisa do dedinho, enquanto ela vai cantando. Várias coisas vão ficando previsíveis, vamos dizer assim, pra galera que gosta de jogar mais pedra, né? Isso incomoda, pode sim incomodar alguns mais do que outros. Por exemplo, eu tendo, mas aí é com gosto meu, né? Isso não desmerece nada o que a Marisa Monte faz. Mas assim, eu sempre gostei de cantoras que cantam no limite o tempo todo. Mas, entendeu? Eu adoro a Marisa Monte, mas assim, eu sempre gostei mais de Elis, de Cassia Heller, da galera que vai da PJ Harvard, que bota ali o negócio pra quebrar o tempo todo. Estilo. Assim, aí, gosto pessoal, né? Eu prefiro cantoras que sim, que estão nessa... A Nina Simone, que era, né, enfim, maluquérrima, e assim, se jogava 100%. Não tinha nada de zona de conforto. A Marisa Monte, ela trabalha, sim, eu acho que quase sempre, vamos dizer, numa zona de conforto. Eu acho que isso pode incomodar muita gente, né? Por isso, porque ela tem um controle. Ela descobriu qual o caminho, ela sabe que ali e ali, esse conforto traz sucesso, deixa ela sempre como, meio que, a cantora brasileira, né? Desde quando surgiu mesmo, ela não quer perder isso, é direito dela, enfim, né? E aí, essas músicas são, várias são, você ouve algumas músicas desse disco, você fala, ah, isso parece muito com aquela daquele disco. E aí, o termo que eu falei com o James Direto é o fator ACDC, né? É, é. Que é sempre, quase sempre muito igual, não quer dizer que é ruim. Não, olha o ACDC aí. Né? Conversando com o Nando Machado sobre até o disco do ACDC, na virada do ano, lá 2020, 2021, a gente tava falando dessas coisas, desses artistas que vão ficando muito iguais, né? E tal, nas músicas, muito reconhecíveis, né? A coisa até demais em cada detalhe e tal, gestual, como eu disse. Ele falou, cara, isso é meio aquela história da pizza no domingo, né? Você pede todo domingo a pizza, mas todo domingo é muito bom. É a mesma pizza, é muito bom. É verdade, é verdade. É isso. Então é isso, cara. Pode gostar ou não gostar. É verdade. Não quer dizer que é ruim. Exatamente.